Escritório Paróquia Nossa Senhora de Fátima Suai, Regista Cadaloron e Sarani Ruanuluto, ou Ratnulu, Trata Certidão Batismo no Casamento. Segunda-feira, na RTTL, Padre Paróquia Nossa Senhora de Fátima Suai, Sebastião Eugênio da Cruz Correia, Rateten, Sarani Sirane B, Maia Escritório Paróquia, O objetivo é a turradia no Trata Certidão Batismo no Casamento. A maioria foi em Sae Sirane Beha Caracba Serviço e Harai Lior. Padre Sebastião Eugênio da Cruz Correia da Crescenta, Cadaloron paróquia simudait Sarani Ruanuluto, Toa hat nulu, atu hadia no Trata Certidão. Padre Sebastião Eugênio da Cruz Correia, Em Setembro, o que é o Ruanuluto, a turradia no Trata Certidão Batismo, a turradia no Trata Certidão Batista acreditado. A turradia é o inquieto dos olhos, a lugar onde tem uma turradia no Trata Certidão Batismo. A turradia é a turradia no Trata Certidão Batismo, e até o terceiro, até o terceiro, até o atendimento da Sirene B, até o sertão de batismo e casamento. Rússicova Lima, Carlito Dostres, RTTL.